A Inês desejou que houvesse uma sala de terapia ocupacional para o irmão, em Melgaço. Mas porquê que o teu irmão precisa de uma sala de terapia ocupacional? Porque ele tem-se a pedir a Viana. E com uma tela em branco, metemos mãos à obra para criar uma sala de terapia ocupacional, não só para Luís Pedro, como para toda a comunidade. Agora só falta mesmo revelar este grande desejo à família da Inês. Tenho um convite para vocês. Vocês lêem voz alta. Vocês lêem voz alta. A árvore do desejo tenho o prazer de convidar o pai Cláudio e a mãe Catarina para a inauguração da sala de terapia ocupacional na Escola Básica da Vida. A inauguração vai acontecer agora. A Inês tinha então desejo para o Luís Pedro, que foi que ele pudesse ter uma sala de terapia ocupacional mais perto de onde mora. A Inês é uma criança muito especial e é um orgulho enorme para nós saber que ela que pediu isso para o irmão, porque eles têm uma cumplicidade enorme. Preparámos um espaço ali na escola dele para que possa ir lá e não ter que ir até tão longe, que sei que também acaba por ser um pequeno transtorno para vocês, não é? Inicialmente era a mãe que o levava sempre. Felizmente, numa altura, não conseguiu chegar a casa, teve um acidente e ela só ia um miúdo. E a partir daí, achámos melhor, estava bastante cansada, achámos melhor e recebeu a voar. Luís Pedro, queres ir lá ver? Vamos a isto então. Eu senti que toda a gente estava contente. No centro escolar da Vila, a nova sala de terapia ocupacional está pronta a estrear. E está equipada com todo o material necessário. Mal posso esperar para ver a reação do Luís Pedro. Olá a todos. Olá, presidente. Como está? Como está? Estou muito feliz de estarem aqui todos, porque vamos assistir a este momento à realização de um desejo belíssimo. Mas é neste, tem um coração ilimitado. Portanto, o desejo de ter uma sala de terapia ocupacional estende-se a todos aqueles que realmente precisam e que podem sofrer desta sala. É a pena não poderem estar todos aqui para a inauguração da sala, porque os miúdos iam ficar rabiando-se. Queria pedir-te se poderias ter a honra de cortar a fita de inauguração. E assim, queria pedir-te se daria a honra de separar a placa com o nome da sala. De onde disto? Estão preparados os dois? Ah, isso quando se partilha é muito melhor. É a sala árvore dos desejos. E está inaugurada a sala árvore dos desejos. É algo que para a fita senti-me importante e feliz. Já estás a ver aqui o potencial da brincadeira, não já? Estás perto de dar estado adequada para aquilo que tenho que trabalhar. Mais que brincar, vai aprender e com matar aquelas dificuldades que ela tem. Está aqui uma sala muito completa. Está, sim. Está uma sala muito completa e pelo que podemos ver, muito entusiasmante também. Com estes materiais nós vamos conseguir estimular muitas áreas. Eu vou conseguir trabalhar com ele a coordenação, com estas bolas todas que há, com as redes sensoriais. São estimuladas áreas no Luís que fazem falta de serem acordadas. Luís, o que é que achaste esta sala? Está fixe? Pode mandar esta sala. O que é que tens a dizer aqui à mana? Obrigada. Para o meu irmão acho que significou muito. Ela durou. Foi uma luta durante muito tempo que nós tivemos por causa deste problema que ele tinha e agora vai nos facilitar bastante a vida. Temos aqui ao pé, ao pé de casa, na escola em que eu estou, todas as balias que fazem falta para ele desenvolver. Nós ficamos também muito orgulhosos de nós. Eu acho que a minha família nunca mais vai esquecer deste dia. E acima de tudo não é só onde seja o pai ou irmão, é onde seja para todas as crianças que possam vir a frequentar esta escola. É um dia muito especial para nós, para o Luís Pedro que está há três meses sem sair de casa e há três meses sem terapia operacional. Penso que é um dia especial também para o próprio município, para a própria escola, para a Mela S. Estás feliz? Sim. Sentes que o desejo foi realizado? Quando é que há que te deu? Obrigada, Ardes, o desejo. Amo-te muito, não?